Fala pessoal ligado no agronosa hashtag tamo junto nessa quinta-feira de trabalho aqui na nossa horta como prometido no vídeo de ontem vou falar um pouquinho dessa nossa plantação de alface crespa da nossa beterraba do nosso repolho e depois a outra camada de alface crespa que a gente plantou essa alface aqui a gente plantou ela no dia 7 de abril dia 7 de abril a gente plantou ela fizemos o videozinho aí tem algumas imagens aí para vocês verem do nosso plantio aqui a gente adubou bem adubamos com adubo de plantio o NPK 10 10 10 e também jogamos esterco de galinha aqui antes de plantar por isso é a nossa alface ela ainda não está no ponto de colher mas aqui ó aqui ó só para vocês verem uma alface olha o tamanho algumas estão um pouco menor porque algumas puxam a energia da outra né e crescem mais mas também vai crescer mas olha o tamanho desenvolveu muito bem a terra aqui tá boa para quem acompanha nós como a gente pegou essa roça aqui no início tivemos que trabalhar bastante esse solo aqui por conta que ficou muito tempo parado então agora o o alface pegou muito bem essa a beterraba aqui ó ontem ontem eu fiz um videozinho tava colhendo aqui até meu pai tava comigo aqui eu colhi meia dúzia aqui mas vou tirar uma aqui para vocês ó hoje ó olha o tamanho das beterrabas grande não está no ponto de colher ainda não mas se eu quiser vender eu já consigo vender elas essas beterrabas aqui eu plantei elas no dia 9 de abril quer dizer plantei dois dias sete oito dois dias depois do alface eu plantei a beterraba e fiz o mesmo o mesmo sistema esterco de galinha adubo 1010 e tá aí ó uma qualidade ótima para nós ver agora vamos dar um pulinho ali no repolho ver como está o desenvolvimento dele também aqui a nossa plantação de repolho eu plantei ela dia 23 do mês passado dia 23 de abril então hoje dia 27 né então já faz tem mais de um mês aí um mês e quase uma semana tá aqui eu adubei ela sábado passado se não me engano foi dia 22 passei praticamente então plantei ela no dia 23 depois de 29 dias eu adubei ela com o 20 o npk 2515 mas ela tá vindo muito bem um pouquinho antes eu joguei um pouquinho de esterco na verdade era uma mistura né era uma espécie de esterco com casca de eucalipto e outras coisinhas que tem até um vídeozinho nossa aí pode procurar na playlist aí que você vai achar que a gente jogou aqui no meio então o desenvolvimento dele é a primeira vez né que eu tô plantando repolho aqui na nossa roça também né então tô aprendendo passando para vocês aí tudo que eu aprendo eu passo para vocês meus vizinhos aqui me ajudam bastante então tá aqui nossa plantação de repolho ali tá nossa alface ele já tá na um ponto de colher como vocês podem ver lá só que esse alface eu tô enfrentando um sério problema com ele não tenho cliente para comprar é impressionante é um alface bom grande é uma qualidade ótima só que não tenho e só que eu não tenho cliente para comprar ele eu ofereço oferecendo um monte de gente a gente tá querendo pagar 20 reais na caixa 20 reais na caixa se eu fizer as contas e não paga as muda pelo jeito uma caixa com 64 para 20 reais é chega a ser um pouco surreal mas é o que estão oferecendo aqui vamos ver se eu consigo vender ele bem vocês vão acompanhar com nós aí e esse foi o nosso vídeo de hoje tá bom é teve um seguidor nosso eu vou tentar até achar o nome dele aqui calma aí e esse vídeo eu fiz mais porque o nosso seguidor aí fernando oliveira veio perguntar para mim o marcos como é que tá a beterraba que você plantou aí faz um mês e tal já tem um tempinho que ele falou para mim também isso daí eu prometi que ia gravar esse vídeo então tá feito aí tá bom sigam nossas redes sociais arroba o agro nosso tamo junto vem com nós